Aí olha a Cremilda Achei ela Fih, acho que carcaram Ela está andando com as pernas reganhadas Dá uma ligada Ixi, o negão carcou ela Olha como ela está andando com as pernas reganhadas Dá uma ligada Cremildinho, o que fizeram com você Te carcaram Te carcaram o ferro Jesus, ainda nem aguentaram andar Acho que o Latrell pegou ela Tadinha dela Está perdidinha Querendo achar o rumo Consegui ela Olha lá como ela está com as patinhas regaladas Tadinha dela Olha lá Tadinha dela O que está fazendo? Ela está me olhando É, sou eu Sou eu Sou eu Fia Sou Eu traço muito bem de você Então Não está nem aguentando usar o meu aparelho bichinho coitado Toda ferrada Toda lascada Toda as camadas Toda as camadas Toda a teó Toda a용 Toda a arroz Toda as camadas Toda o tremendo